Tivemos um acidente com um ônibus que estava levando jogadores de futsal lá da região de Campo Mourão. Diz o motorista que tinha muita água na pista e aquaplanou e ele não conseguiu controlar o ônibus. Por Deus, graças a Deus, não teve nada de grave com os jogadores. A reportagem, coloca no ar. Opa, sombra. Um ônibus que transportava jogadores de um time de futsal tombou na madrugada de sábado entre Tuneiras do Oeste e Campo Mourão, na BR-487, conhecida como Estrada Boiadeira. Os jogadores voltavam de uma competição em Umarama, quando houve o acidente. Várias equipes de socorro foram mobilizadas para atender os 23 passageiros do coletivo. Chegamos num local aqui, verificamos aqui, aproximadamente 23 ocupantes no ônibus, mais um motorista. E apenas seis aí com ferimentos aí que inspiram cuidados, mas não são ferimentos graves, né, e não tem risco à vida. Um dos atletas conta que tudo foi muito rápido e quando percebeu, o ônibus já havia tombado. Só senti, né, acordei assustado, né, já, com um baque, mas graças a Deus não foi nada grave. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o uso de bebida alcoólica. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e ouviu do motorista que ele perdeu o controle da direção devido, possivelmente, a uma aquaplanagem. Algumas vítimas sofreram ferimentos leves, mas a maioria recusou o atendimento. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e ouviu do motorista que ele perdeu o controle da direção. Obrigado.